Música Olha, eu acho que o Felipe foi muito bem no jogo, né, eu acho que ele fez muito bem o que o Marcio pediu, acho que nos ajudou muito no jogo do Guarani lá, a gente sabe que o jogo do Tomo vai ser um jogo complicado, né, até pela viagem e tudo mais, mas também não é desculpa, a gente tem que ir lá e buscar a vitória, temos time pra isso, eu acho que a diretoria tem se esforçado, nós vamos já na quinta-feira à noite, e vamos para a vitória, o Zotti é um cara que faz falta de qualquer time, né, até pela sua qualidade, a gente já está entrosado muito bem no meio-campo ali, sabemos como jogar junto, mas isso aí, quem vai definir é o Marcio, né, a gente vai respeitar e quem optar por entrar vai dar seu melhor, tenho certeza por conta disso. Você falou aí da viagem também, viagem de mais de 800 quilômetros, né, viagem de ônibus, como que você imagina que pode ser tudo isso e pode acarretar também num prejuízo para o Botafogo, talvez em campo, apesar do jogo ser apenas no domingo e sair na quinta-noite? É complicado, né, acho que viajar às 12, 13 horas de ônibus vai ser muito difícil, vai ser complicadíssimo, mas temos que passar por cima, né, a gente sabe as dificuldades que teria um campeonato, antes de começar a gente sabia que teria que jogar em tombo, saberia que tem essas dificuldades para passar por cima, a gente tem que pensar positivamente, a gente não pode ficar pôndo coisas na cabeça, porque coisas negativas atraem coisas ruins, né, então a gente tem que pensar positivo, mas tem um grupo muito bom também que ajuda, a gente vai se divertindo no ônibus ali, por mais cansativo que seja, a gente procura ali conversar e ir brincando, para que passe o tempo e a gente chegue lá e consiga fazer um bom jogo e buscar um bom resultado. Daniel, o Botafogo vem de dois empates, um em casa e um fora com o líder, né, com o Guarani, e faz outro jogo fora de casa na sequência, mesmo jogando fora de casa, você acha que pelos dois empates na sequência tem um pouco de pressão a mais para conseguir essa vitória fora de casa? Olha, eu acho que nesse momento do campeonato, né, esses dois últimos jogos, dessa primeira fase, né, eu acho que são de fundamental e importância para nós, né, a gente conseguir essas duas vitórias aí, é óbvio, a gente respeita muito a equipe do Tomes, também do Macaé, mas a gente buscar essas vitórias aí e acabar essa primeira fase com 20 pontos, a gente caminha muito na classificação, né, a gente pensa em ficar ali na, a gente almeja, né, ficar entre os dois primeiros ali, e para isso esses dois jogos são muito importantes, né, a gente sabe que é um jogo difícil, a gente sabia, quando nós pegamos a tabela, a gente falava muito isso antes do campeonato, a dificuldade que seriam esses três jogos, né, tanto o Juventude contra o Guarani e agora o Tomense. Por isso conseguimos uma gordura também, mas eu acho que o nosso time tem que ir lá e jogar para vencer, se a gente vai vencer já é outra coisa, porque já temos que buscar e ter uma postura de quem quer vencer, eu acho que isso sem dúvida alguma. Tomense vinha fazendo boa campanha na competição, tem até que estar com 10 pontos, mas nas duas últimas rodadas tropeçou, patou com o Guarati-Betá fora de casa em 2x2, perdeu no último jogo para a Juventude por 3x0, o que você espera desse adversário, o que você sabe sobre eles? Olha, a gente ainda essa semana vai saber mais, né, eu vi um jogo só do Tom Benzio até agora, a gente sabe que tem alguns jogadores que estavam no Linense e no Paulista, é uma equipe que se montou também, tem uma estrutura boa lá no Tom, isso que é até muito complicado, assim, todo mundo acha que é fácil, que é complicado, mas não é, você vê a equipe que dá um exemplo do Juventude, que é um elenco que, com vários jogadores rodados aí, está patinando, é difícil, né, eu acho que nós conseguimos também, temos que dar mérito para a campanha que nós estamos fazendo até agora, entendeu, que não é tão fácil como todo mundo pensa assim, muitos times aí parecem fácil e acabam não conseguindo a vitória dentro de campo, né, todo mundo com aquela fase do Guarati-Betá, nós ganhamos de 6, ninguém ganhou, ah, a portuguesa era isso, nós fomos ganhando a portuguesa lá com um placar bom, a Juventude perdeu em casa, então é assim, essa oscilação é muito grande no campeonato, né, o que nós temos que procurar é oscilar o menos possível para somar a mais pontuação possível. Danilo, o Márcio ainda não divulgou a equipe, mas pode ser que o Zotti normalmente volte, né, o setor de meio de campo, e mais o Botafogo perdeu o Alemão na referência lá, também tudo em caminho é que o Márcio deve trocar ali o Isaac, que é o jogador, né, que faz aquela função. Não deve mudar nada, né, para vocês, a saída, se for confirmada isso, a saída do Alemão, né, que já está confirmada, mais a entrada do Isaac durante a semana, né? Eu acho que, em termos de centroavante, não muda muito, são dois caras de área, né, que tem essa característica de fazer gol, né, são um pouco, assim, diferentes pelo estilo, assim, o Alemão é um cara mais habilidoso, né, um cara que sai um pouco mais da área e tem essa qualidade para sair um pouco mais, e o Isaac é um cara mais finalizador, né, a gente ganha um jogo também de bola aérea ali para os laterais, onde a gente chega muito bem, vamos ter esse cara fixo na área que é o Isaac, se o Márcio optar por ele, claro, né. Agora, o Zotto também é outro que vai voltar, que tem condições para se começar também. É difícil a gente falar nesse momento, porque a gente não sabe quem vai jogar, né, então a gente fica também assim, mas tenho certeza, pelo grupo que nós temos, o importante é fazer isso, né, é ter pés de reposição, nós temos isso, isso é o mais importante. Então, o importante nesse momento é todo mundo se conscientizar que o melhor Botafogo é que o Márcio escolher e buscar a vitória. Danilo, você acredita que pode sofrer pressão dos torcedores, apesar de ser uma cidade de população pequena, mas as dimensões ali fora do gramado são pequenas. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre o seu trabalho de bola parada, se isso pode ser diferencial no jogo, e quando que sai um gol de fora da área e de cobrança de volta, Danilo? É, sobre a pressão, não acredito não, mas acho que é normal, acho que isso acabou muito, né, não tem mais esse negócio muito de pressão, mas jogar dentro de campo, ninguém entra em campo, são 11 contra 11, e isso eu acho que não tem muito não. Só para a minha bola parada tem que sair falta, né. E se não sair falta, não tem como fazer, né. Infelizmente, até agora eu bati duas faltas aqui perto da área, né, dentro do Paulista, né. Mas é normal, a gente tem que trabalhar muito para isso, e a gente espera que quando tiver essa oportunidade a gente possa fazer, né. A gente vê no campeonato aí, sai falta toda hora o pessoal, o cara erra uma, erra a outra, quando faz um, todo mundo, ó. E tudo bem, assim mesmo, normal, a gente tem que ir trabalhando, a gente sabe que na hora certa as coisas vão acontecer, e o mais importante, né, eu acho que é o Botafogo vencer, eu acho que eu tenho feito uma função que tem ajudado a equipe vindo um pouco mais de trás, né, dando essa liberdade maior, principalmente quando o Zot joga, né, que é um cara aquele que é mais centralizado, mas o importante é que o nosso time está bem, e todos estão em busca do meu tipo, só que eu acesso. E aí